Música 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 Amelio A gente tá lá na prazer a minha também por favor Música 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 Opa, a bateria! Bateria! Cid sumiu com a outra câmera! Não quer, tá com ela, ela levou. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A bola! Abraça aí! Abraça aí! Abraça a bola! Abraça a bola! Sobe! Sobe! Vamos lá! 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 Ela tá de gandula. Ela tá de gandula. Ela tá de gandula. Vou ter que ir, né? Sim, Milão! Pergunta pela Cid. E pela câmera. É... É... Nossa, então não! Tem que achar outra câmera mesmo. E agora? Faz onde eu vou colocar a câmera? Se pá, é! É isso mesmo! É isso mesmo! E agora? Vamos lá! Vamos lá! Faz onde? Tá aquela? Eu acho que nem vale a pena. Mas tem que pegar outra câmera mesmo. É! Vamos lá! Marca! 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 O que que eu vou achar? Marca! Marca! Eu vou pegar aquela. Então, mas não tá lá. Acho que tá com a cí. Ah, então vai ter que ser. Eu vou pegar aquela se eu achar cí. 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 O que é isso?